Está aqui ao meu lado o vereador de Ipatinga, Fernando Hatzky, ele que esteve pessoalmente com o deputado estadual Leandro Genaro para pedir uma emenda parlamentar para aquisição do Castramóvel. Vereador, o tão sonhado Castramóvel já tem data prevista para ser entregue em Ipatinga? Bom dia. Bom dia. A previsão é a partir de abril, tem todo um processo para aquisição, mas está em andamento. Nós já estivemos com o deputado estadual Leandro Genaro, que é muito atuante na área da saúde, manda muitas emendas. E a questão da proteção animal é uma questão de saúde pública, o próprio Castramóvel é uma questão de saúde pública. Então nós vamos ter boas notícias já a partir de abril. Se Deus quiser, estamos muito otimistas pela forma como ele nos recebeu. E ele tem um compromisso aqui com o Ipatinga, com o Vale do Aço, e vai enviar essa emenda parlamentar para aquisição desse Castramóvel. E qual a importância do Castramóvel? Através do Castramóvel, muitos problemas são resolvidos em questões de saúde pública. A partir do momento que os animais são esterilizados, o que vai acontecer? Eles vão deixar de transmitir muitas doenças. A população de animais de rua vai diminuir, porque o Castramóvel vai atender gratuitamente, inclusive, as pessoas de baixa renda também. Então a importância é muito grande, porque ele vai estar circulando os bairros da cidade, vai estar estacionado em frente a uma praça, uma escola, um local público, um local conhecido. Então o Castramóvel tem uma importância muito grande, porque vai resolver um problema que nós estamos enfrentando. Nós vamos diminuir a população de animais de rua. Nós vamos resolver inúmeros problemas e esse é um deles. Além dos animais, os seres humanos também podem ser beneficiados com a aquisição desse Castramóvel aqui para a nossa cidade de Ipatinga? Com toda certeza, é mais saúde também para a população, visto que os animais, apesar de serem grandes amigos, de nos darem muito mais a nós do que nós a eles, os animais, eles podem transmitir inúmeras doenças. Então, a partir do momento que você casta os animais, você evita a transmissão de doenças também para os seres humanos. Agora, para finalizar, tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Em relação aos animais, é que todos nós, a gente deve ser protetor dos animais, a gente deve ser o anjo dos animais, porque os animais vão muito mais a nós do que nós a eles e eles não cobram nada da gente. Já está comprovado que a convivência com animais de estimação cura várias doenças, ajuda a minimizar muitas e muitas enfermidades, como depressão, insônia, ansiedade, depressão, e até mesmo a pressão arterial elevada, que é a pressão alta. Então, vamos cuidar dos animais. Se um animal chegar na porta da casa da gente, vamos colocar comida, vamos colocar água, vamos tratar os animais com respeito, que os animais têm olhos, ouvidos, boca como a gente tem. Eles têm muito a nos oferecer, eles têm muito amor para nos dar. Então, vamos ter um olhar de respeito com os animais, porque eles têm os seus direitos, que devem ser respeitados. Muito obrigada, vereador. Eu é que agradeço a você, Leidiane, e a você que está ligado na Rádio Vanguarda, e conte com a gente, estamos à disposição para lutar pela causa animal, pelo meio ambiente, e pelas outras causas que se fizerem necessárias, inclusive a causa da justiça social, a causa também da saúde. Muito bem, esse foi o vereador de Ipatinga, Fernando Hatsky. Repórter, Leidiane Soares. Repórter, Leidiane Soares.